Se eu te pego Começou a dançar E passou a menina Mais linda O rebote E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Felícia, felícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego É o futebol da noite, né? Sápagos Na palada A galera começou a dançar E passou a menina Mais linda Vamos lá, vamos lá.